O Rotary Club é uma organização internacional de profissionais e pessoas de negócios, líderes em suas áreas de atuação, que prestam serviços humanitários e fomentam elevado padrão de ética em todas as profissões. O Rotary é uma instituição não governamental de prestação de serviços. Cerca de 1,2 milhão de rotarianos pertencem a mais de 31 mil Rotary Clubes em 166 nações. O Rotary é uma entidade humanitária política e sem vínculos religiosos, fundada em 1905. Fazer parte de uma instituição com mais de 1,2 milhão de associados no mundo todo, isso é muito gratificante. Em Caxias o Instituto já completa 77 anos. A associação, que vive há mais de sete décadas, já é uma realidade com muita história para contar. O Rotary já foi criado há 113 anos e em Caxias hoje estamos completando 77. É uma instituição que ajuda. O lema maior de Rotary é dar de si antes de pensar em si. Em clima de alegria, o dia também foi marcado por homenagens aos ex-integrantes, que comentaram sobre a experiência vivida no clube. O Rotary Club, para mim, representou parte da minha vida. O Rotary representa muito na vida de todos nós brasileiros. É uma instituição que nasceu para servir. E para finalizar o dia de comemoração, os otarianos celebraram um momento em clima de felicidade e música. Música